Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje, ação civil pública. É um tema que vocês têm que ter muita atenção. E muita atenção por quê? Porque é um tema normalmente cobrado em concursos para o Ministério Público, para a magistratura. Contudo, em razão das últimas modificações legislativas, o tema ganhou uma importância ainda maior e passou a ser cobrado com maior frequência nos mais diversos concursos para carreiras jurídicas. Por exemplo, é um tema hoje muito cobrado para a Defensoria Pública, tendo em conta os legitimados para a propositura de ação civil pública. Então, como dito, é um tema que exige muita atenção e estudo de vocês. A ação civil pública é incorporada no sistema jurídico. brasileiro, pela Lei 7347, de 85. Nós temos aí a Lei 7347, de 24 de julho de 1985. Diz lá, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, estético, histórico, turístico, paisagístico e da outras providências. Como falado, portanto, ela foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro, introduzida no nosso ordenamento jurídico, pela Lei 7347. Com a edição da Constituição de 88, ela foi alçada à função institucional do Ministério Público. Veja o que diz o artigo 129 da Constituição, inciso 3. Diz lá, 129. São funções institucionais do Ministério Público. Então, grifes, são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 3. promoveram a enquete civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Grifes, difusos e coletivos. A partir de então, a ação civil pública sofreu uma série de modificações legislativas que ampliaram o rol de legitimados, o próprio objeto da ação civil pública. E uma das mais importantes modificações ampliativas ela decorre do Código de Defesa do Consumidor, ampliando o alcance da ação civil pública para abranger também os direitos individuais homogêneos. Assim, hoje nós podemos afirmar que a ação civil pública tem por finalidade garantir a tutela jurídica dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou obrigação de fazer ou de não fazer em conformidade com o artigo 3º da lei que regula a ação civil pública. Veja o artigo 3º. A ação civil pública pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Nós podemos então afirmar que a ação civil pública, embora não se encontre no artigo 5º da Constituição, ao lado dos demais remédios condicionais, como por exemplo, habeas corpus, mandato de segurança individual e coletivo, mandato de injunção, habeas data, ação popular, ela seria também um remédio constitucional. Pois, como dito, ela tem por finalidade a tutela jurídica de direitos constitucionais difusos, coletivos, individuais homogêneos. Então ela é, assim como as demais ações indicadas, habeas corpus, mandato de segurança individual e coletivo, mandato de injunção, habeas data e ação popular um remédio constitucional. Feitas essas introduções, nós vamos agora analisar ponto a ponto todos os aspectos da ação civil pública, começando pelo conceito, vamos conceituar a ação civil pública. Como já adiantado, nós podemos afirmar que a ação civil pública é um remédio constitucional. Sob procedimento ordinário, ou seja, submetido ao rito do procedimento ordinário. Dirigido, direcionado à tutela de interesses difusos e coletivos, sem prejuízo também da proteção dos interesses individuais homogêneos. quando revestidos, de suficiente abrangência ou expressão social. Eu vou trazer para vocês agora um destaque interessante, é que a nomenclatura ação civil pública, ela é utilizada quando a ação, ela é proposta pelo Ministério Público. Quando for proposta por outro legitimado, a nomenclatura utilizada não é ação civil pública, mas uma ação coletiva. Vamos a isso. Então, como já destacado, quanto à nomenclatura, a ação de iniciativa do Ministério Público é definida como ação civil pública. Seguindo, à medida que a ação for de iniciativa, olha lá, da Defensoria Pública, a ação de iniciativa da União dos Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, sociedade de economia mista, associações, que como comitante estejam constituídas há pelo menos um ano, incluo, entre suas finalidades institucionais, a tutela judicial do consumidor, livre concorrência, meio ambiente, ordem econômica, o patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico é delineada como ação coletiva. Tendo em conta o critério subjetivo é a que se refere ao artigo 6º, inciso 7, da lei complementar 75 de 93 e ao artigo 25, inciso 4, da lei 6825, também de 93. Sendo certo que se a ação que verse a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos estiver sendo promovida pelo Ministério Público, o mais correto sob o enfoque puramente doutrinário será chamá-la de ação civil pública. Mas se tiver sido proposta por outro colegitimado, o mais adequado será chamá-la de ação coletiva. Dessa forma, a ação de interesse difuso ou coletivo é denominada ação civil pública, ao passo que a ação de interesse individual homogêneo é designada de ação coletiva em atendimento ao critério objetivo sobre o qual versam os artigos 91 a 100 da lei 8078 de 90, mais conhecida como CDC, Código de Defesa do Consumidor. Pegue o CDC, o Código de Defesa do Consumidor e veja o capítulo 2, o título que abre o capítulo 2. Olha o que diz lá. Das ações coletivas, olha a nomenclatura, das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Retornando, tendo em conta que nos dias atuais deve ser ou deve-se utilizar a ação civil pública para a proteção dos direitos difuso e coletivo e a ação coletiva para a defesa de direito individual homogêneo. De start, é necessário assentar que a ação coletiva é, tecnicamente, aquela utilizada para a defesa de um direito individual homogêneo. Perceba que, embora essa distinção seja uma distinção doutrinária, ela tem fundamento legal. como eu disse, o próprio CDC utiliza a nomenclatura a ação coletiva. Então, é muito importante vocês saberem essa distinção ou explicarem essa distinção em eventual concurso. Nós encerramos ainda, vamos aprofundar um pouco mais. Não tem mais disso, quanto aos interesses suscetíveis de tutela pela ação civil pública, os interesses são tipificados como públicos, individuais e meta-individuais ou transindividuais, subdivididos em 1. Interesses difusos, referentes a pessoas indeterminadas ou de difícil determinação de arte que, dando de natureza indivisível, pode ser causado por uma mesma, por ser causado por uma mesma situação de fato. também 2. Interesses coletivos, relativos a pessoas determinadas, reunidas em categoria, classe ou grupo, de maneira que dano de natureza indivisível pode ser imputado a uma mesma relação jurídica básica. E 3. Interesses individuais homogêneos, aqueles respeitantes as pessoas determináveis ou determinadas de sorte que, dando de natureza indivisível, pode ser causado por uma mesma situação de fato. Nós temos, portanto, 1. Interesses difusos, 2. Coletivo e 3, como já destacado, individuais homogêneos. atenção aos artigos 81, parágrafo único, inciso 1, 2 e 3, e 82, inciso 1, do CDC. Veja como dispõe o CDC. Artigo 81 do CDC, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou, com a parte contrária, por uma relação jurídica base. 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de uma origem comum. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente um Ministério público. Mas seguindo, a União, os Estados, os Municípios, o DF, 3. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código, 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos humano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código, dispensada a autorização assemblear. Atenção agora ao parágrafo primeiro. Olha lá. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo GIS nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, retornando. Em atenção aos artigos 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 e 82, incisos 1 do CDC. O Ministério Público, nós vimos que não apenas ele, tem atribuição para a promoção da ação civil pública ou ação coletiva com vistas à tutela dos interesses difusos e coletivos, bem assim dos individuais homogêneos, desde que os interesses sejam recobertos de suficiente abrangência ou expressão social. Forte no argumento de que a legislação ativa do Ministério Público para defesa de interesses individuais homogêneos há de ser vista dentro da destinação da instituição e sempre deve agir em defesa de interesses indisponíveis ou de outros interesses que, pela sua natureza ou abrangência, atinjam a sociedade como um todo. Nós vamos agora ao parágrafo 1º do artigo 82 do CDC. Veja agora o parágrafo 4º do artigo 5º da lei que regula a ação civil pública, a lei 7347 de 85. Olha o que diz lá. Parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Algo similar ao que você tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Retomando, então, a nossa análise. Retrospectiva, o processo coletivo é informado pelos princípios da acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade. São princípios que regem os processos coletivos e é importante a atenção de vocês, merecem uma atenção especial de vocês. Vamos a eles. Princípios da acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade. Acessibilidade denomina a existência de pessoas com capacidade para estar em juízo, sem óbvices de natureza financeira, manejando adequadamente os instrumentos legais, processuais e extra-processuais, de forma a possibilitar a efetivação dos seus direitos fundamentais. Aqui nós já vamos ter um argumento bastante forte em defesa da legitimidade da defensoria pública, a acessibilidade, ampliar, portanto, o acesso, ampliará proteção. A operosidade denota a atuação ética de todas as pessoas que participam direto ou indiretamente da atividade judicial e eixo judicial, de modo a obter a melhor produtividade possível na utilização dos instrumentos processuais. a utilidade denuncia a efetividade e a instrumentalidade assegurada por meios que garantam a celeridade do processo e o bem da vida pretendido, tal como a medida liminar, a execução específica de obrigação de fazer ou de não fazer, o tratamento adequado da coisa julgada material e das nulidades dos atos processuais. Por fim, o princípio da proporcionidade designa a ponderação entre os demais princípios de conteúdo material exteriorizado pelo artigo 5º parágrafo 4º da lei 7347 de 85 que nós já vimos. Então agora, natureza jurídica da ação civil pública. A ação civil pública é revestida de natureza jurídica dúplice comportando análise sob o aspecto constitucional e também sob o aspecto processual. Então a ação civil pública possui uma dúplice natureza jurídica podendo ser examinada tanto sob o aspecto constitucional como sob o aspecto processual. Sob o aspecto constitucional como antecipado é um remédio constitucional. Os remédios constitucionais são aquelas ações disponibilizadas na Constituição Federal para a proteção de direitos fundamentais individuais, difusos, coletivos, individuais homogêneos e você engloba as mais diversas ações que têm essa finalidade. O habeas corpus tem essa finalidade de proteger direitos fundamentais específicos, liberdade de locomoção, mas proteção de direito fundamental. Mandato de segurança não é diferente. Proteção de direitos fundamentais, inclusive mandato de segurança coletivo, habeas data, garantia de direito, acesso à informação a respeito da pessoa do próprio impetrante, mandar a disjunção nas hipóteses que a falta de norma regulamentadora inviabiliza exercícios de direito, ação popular e o objeto da nossa aula é a ação civil pública, que é destinada à proteção de direitos difusos, coletivos e até mesmo os individuais homogêneos. Então, sob o ângulo constitucional, sob perspectiva constitucional, embora ela não esteja inserida lá no artigo 5º, ao lado dos demais remédios constitucionais, mas sim no 129, inciso 3, como função institucional do Ministério Público, ela é sim um remédio constitucional. Portanto, sob o aspecto constitucional, a ação civil pública é sintetizada como remédio constitucional. remédio constitucional que, assim como os demais remédios constitucionais, possui objeto próprio. No caso da ação subpública, a tutela de interesses difusos e coletivos, e como falado, sem prejuízo também da proteção dos direitos individuais homogêneos, quando recobertos de suficiente abrangência e expressão social. constitucional. Mas como, para aqueles que estudam direito, nada é tão simples assim, essa natureza constitucional é controvertida. Eu vou trazer para vocês a divergência doutrinária agora. A natureza jurídica da ação civil pública, como falado, é objeto de contenda doutrinária e jurisprudencial, de divergência quanto a sua natureza jurídica. Então, primeira corrente, Maria Silvia de Petro, Maria Silvia Zanello de Petro, administrativista, afasta a natureza de remédio constitucional. Então, para ela, não é remédio constitucional. Então, essa primeira posição afasta a natureza de remédio constitucional da ação civil pública, nesse sentido, Maria Silvia de Petro, ao assegurar que são remédios constitucionais com as corpos, mandato de segurança, mandato de junção, habeas data, ação popular e direito de petição. Ressalvado este último, direito de petição, todos os demais são meios de provocar o controle jurisdicional de atos de administração pública, eventualmente a ação civil pública, embora não prevista no último que serve a mesma finalidade, eventualmente. quando o ato lesivo seja praticado pela administração pública. Já a segunda corrente, capitaneada por Najib Slaib, defende a natureza de remédio constitucional da ação civil pública. Najib Slaib, com a nossa adesão, aderimos a essa segunda corrente, afirma a natureza de remédio constitucional da ação civil pública, ao asseverar que, além dos remédios jurídicos processuais expressamente previstos no artigo 5º da Constituição, como o habeas data, habeas corpus, mandato de segurança, mandato de junção, ação popular, outros remédios constitucionais existem para possibilitar o exercício de pretensões. A ação civil pública é referida no artigo 129, 6º 3, legitimando ativamente o Ministério Público e terceiros conforme previsão constitucional ou legal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na apelação nº 38933, 2006, decidiu que a ação civil pública constitui remédio constitucional competente para proteger judicialmente o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. vemos o aspecto constitucional contra a natureza jurídica da ação civil pública. Agora, aspecto processual. O próprio nome aqui já nos impulsiona. É uma ação civil, ação civil pública. Sob o aspecto processual, a ação civil pública é sintetizada, sistematizada como uma ação civil. Olha o próprio nome. Pela qual pretensão meta-individual ou trans-individual pode ser deduzida em juízo ou tribunal, submetida a procedimento ordinário. A guia de conclusão sobre o aspecto processual, a ação civil pública é, repetindo, a ação civil pela qual pretensão meta-individual ou trans-individual pode ser deduzida em juízo do tribunal, submetida a procedimento ordinário. Questão controversa é importante a utilização da ação civil pública para a persecução de atos de improbidade administrativa. Nós temos, quanto ao ponto, controvérsia tanto doutrinária como jurisprudencial. Vamos a ela. Como dito, o cabimento da ação civil pública para a persecução de atos de improbidade administrativa não é imune à controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Pedro da Silva de Namarco assegura o encabimento da ação civil pública na hipótese de ressarcimento de danos ao erário, na medida em que este deveria ser perseguido por meio de ação de procedimento ordinário com o fulcro no artigo 17 da lei 8.429 de 92. ao passo que aquela sujeitar-se-ia ao procedimento especial com esteio no artigo 4 da medida provisória 22.25.45 de 2000.000 Assim, para a primeira corrente, na hipótese de ressarcimento ao erário, a ação civil pública não seria um instrumento adequado. Esse ressarcimento deveria ser perseguido através de uma ação de procedimento ordinário. Vamos agora à segunda corrente. Rogério Pacheco Alves, com nosso apoio aderimos a essa posição, assevera o cabimento da ação civil pública, uma vez que a demanda veicularia a pretensão de tutela do patrimônio público e social, de acordo com o artigo 129, inciso 3, enfim, aqui tem o erro de digitação, não é 127, não, 129. Vou colocar aqui para vocês, 129. 129, enfim, vamos até ele. Veja como dispõe o artigo 129, inciso 3, parte final. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 3, promover a enquete civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Vamos voltar agora e trazer a posição do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 199.478, deliberou que o Ministério Público tem legitimidade para exercícios da ação civil pública sobre o qual versa a Lei 7347.85, visando a reparação de danos ao erário causados por atos de improbidade administrativa, significados na Lei 8429, de 1992. Mas acho que os senhores já perceberam que há uma proximidade muito grande entre o mandato de segurança coletivo, a ação popular e a ação civil pública. Qual seria, portanto, a distinção em relação a essas ações condicionais, a esses remédios condicionais, tendo em conta que o objeto é bastante aproximado? tendo em vista que o mandato de segurança coletivo, a ação popular e a ação civil pública, como falado, são direcionados à salvaguarda de interesses difusos, como, por exemplo, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, a distinção entre os remédios condicionais de natureza civil gira em torno da legitimação ativa e passiva e também competência do foro e pronunciamento judicional. Então, as distinções são analisadas sobre o aspecto da legislação ativa, passiva, competência de foro e pronunciamento judicional. Vamos a essas distinções. Vamos, primeiramente, ao artigo 5º da lei 7347, que é regulação civil pública. Artigo 5º. tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Então, nós temos aqui legislação ativa para propor a ação civil pública. Diz lá a lei. Ministério Público, Defensoria Pública, muita atenção, a União, os Estados, o DF e os municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, associação que concomitantemente a esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, b inclua em suas finalidades institucionais a proteção do patrimônio público e social ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E o IP, ele tem ainda a legislação constitucional, como nós vimos lá no artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública. Então nós temos legislação constitucional, legislação e legislação civil pública. Agora, mandato de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70 da Constituição, a linha A e B. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado, a linha A, por partido político, com representação no Congresso Nacional, a linha B, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Agora, ação popular, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão, então, legitimado é o cidadão, é parte legítima para propor a ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. A legítimação, portanto, para a propositura de cada uma dessas ações, ela é distinta. Legítimação ativa. Porque o mandato de segurança coletivo deve ser deduzido por partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há um ano, como nós vimos. Já a ação popular pode ser deflagrada por cidadãos. e a ação civil pública deve ser demandada pelo Ministério Público, Defensoria, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista ou associações. O rol de legitimados é bastante amplo atualmente na ação civil pública, mais amplo do que em relação à humanidade de segurança coletiva e do que à ação popular. Para fecharmos esse bloco na legislação ativa e prosseguirmos no próximo bloco com os demais pontos, eu trago para vocês uma decisão muito importante quanto a legislação do Supremo Tribunal Federal. mais especificamente quanto a legislação da Defensoria Pública que foi muito contestada pelo Ministério Público que defendia uma suposta exclusividade para a propositura de ação civil pública. Então, tema de repercussão geral do STF muito importante. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares em tese e aqui é um detalhe fundamental. Pessoas necessitadas. Tema 607 de repercussão geral. Pessoal, vamos chechar esse bloco, dá tempo de tomar uma aguinha, descansar um pouquinho e já voltamos. Tema